Bom dia pessoal! Muito bom dia! Não sei se vai ser bom dia, boa tarde ou boa noite, mas a gente acordou cedinho e estamos indo para o nosso segundo dia de Yellowstone. Cara, o primeiro dia foi surreal. A gente vai fazer os quatro cantos do parque, realmente é um parque muito grande. Devemos rodar uns 500km lá dentro do parque só. Mas vale muito a pena. A gente fez só um pedacinho, que nem eu mostrei no mapa para vocês no vídeo anterior. E cara, é tanta coisa, tanta coisa que a gente começou às 7 da manhã a rodar o parque e era às 6 horas da tarde e a gente estava lá ainda morto de cansado. Mas aí a gente conseguiu um lugar super legal aqui para dormir, grátis, que é melhor ainda. E agora a gente está voltando para o parque, são 8 horas da manhã. A gente dormiu uma horinha a mais aí porque a gente estava bem cansado. E agora a gente vai rodar uma outra parte e esperamos ver muitos animais. E vem com a gente que vai ser bem legal. E esquentando a Kombi aqui para poder... Sair do lugar. Sair do lugar. E pegar até um pouquinho de subida nesse início aí de estrada, então... A gente está a 2,8 de altitude, né? É. Então acaba exigindo um pouquinho mais dela. Olha o viadinho aí na estrada, ó. Vários. Hoje a gente vai entrar pela entrada sul. Eu vi que tem 5 entradas para o parque. Eu achei mais uma ontem. E a gente vai entrar por essa hoje. A gente está a 8 milhas, 16 quilômetros, do Grand Teton National Park. E... Que é outro parque que a gente vai fazer depois do Yellowstone. Como eu disse para vocês, essa entrada... Eu imaginei que ela fosse bem mais... Tranquila. Por causa... Pela quantidade de carros e tudo mais que a gente viu ontem, né? A que a gente entrou ontem era a West Yellowstone. E realmente estava... Bastante gente, se vocês viram aí no último vídeo. Essa daqui está bem de boa. E... A gente já separou aqui... O Anual Pass que a gente adquiriu ontem. Que a gente já contou para vocês. E já uma identificação minha também. Que eles vão pedir. Olha que massa aquele lá na frente. É que... É, né? Aqui estava bom para nós. E... Aqui tem os preços do parque, né? Veículos privados 35, motocicletas 30, por pessoa 20. Se você não quiser comprar o... O... O Anual Pass. Mas eu acho que vale bem mais a pena porque tu pode entrar em todos os parques, né? Oi. Bom dia. Bom dia. O dia já... Nem precisou fazer nada, ela nem pediu, né? Aqui já tem um banheirinho na entrada. Tem bastante banheiro no parque. Galera de moto e... Bora para mais um dia a dia Yellowstone. Já tem aí as placas de início aí para cuidar com os ursos. E... Hoje o dia amanheceu meio nublado. Ontem até choveu um pouquinho. É, ontem a noite choveu um pouco. Não é uma coisa ruim para a gente. Porque o calor realmente vem matando bastante a gente nos últimos dias. E cansa, né? Não é ruim para ninguém porque aqui está tão seco, com risco de incêndio tão alto. E isso ajuda bastante. É, que eles devem estar até felizes, né? Então, eu acredito que durante o dia vai abrir um pouquinho de sol. Mas daí não fica tão quente para a gente poder fazer as caminhadas e curtir mais o parque. Quando é muito calor, acaba que... Com o calor que está dando aqui, né? Acaba que 30 graus é bastante para a gente fazer as atrações lá por duas, três horas da tarde. E a parte que a gente fez ontem, ela era uma parte que tinha muita coisa para conhecer. E essa parte que nós vamos fazer agora é uma parte com mais natureza, é mais tranquilo, assim. É mais no meio do mato. Ontem é aquela parte onde a galera estava em peso, assim, né? Eu acredito que hoje não vamos pegar tantas pessoas durante o dia aí. Vamos ver. Olha quem é que veio com a gente agora. Aqui é uma área permitida. Então, o Charlie... É, tem uma cachoeirazinha ali. Vai pra frente. Deixar ele caminhar um pouco, né? Essa está sendo a nossa primeira parada do dia. É uma cachoeira que fica bem pertinho da saída sul, né? E... Meio bonita ela é. Hoje vai ser o dia das cachoeiras também, né, Gi? É, onde foi da piscininha, hoje vai ser do cachoeira. E olha esse campo aí, ó. Depois da cachoeira. A gente podia estar cheio de urso aí pra gente filmar, né? Acho que pelo movimento do carro aqui, acho que eles não devem chegar tão perto assim, né? Então, vamos ter que cimentar aí mais pra dentro do mato aí pra ver se a gente acha os ursos. E começou a sessão de piscininha de novo, né? É, aqui a gente está na Blue Bell Pool. A aguinha fervendo. Cara, e todo esse parque aqui, assim, um lado é saindo lama, o outro é piscina. E tem uns que saem perto do rio, do lago lá também. É, a diferença agora é que a gente vai pra beira do lago, né? Tem... dá pra ver a visão dos dois lados. Mas, assim, o caminho também continua bem estruturado, tudo guiado, né? Até porque é perigoso sair fora disso aqui, tanto que os caras botam até cerca aí. Porque tu não sabe, assim, tu pode pisar e ter um buraco, sabe? E se machucar aí que tem queimadura feia. É, porque tu vê a fumacinha saindo de alguns lugares que... No meio do nada, assim, que tem. Olha o esquilinho. Ai, que lindo, fofinho. Vai pulando que nem cabrito. Querido. Nem dá pra ver, tadinho. Escamufa aí no meio. É lindo aqui. Ai. Ó, uma piscininha, olha os buracos que eu falei. E assim, ó, bem pertinho, ó. Aqui tá calçada, né? Pode ser ovo, né? Pelo vapor que tá saindo, ó. A água fervendo aqui também. Não deve ser legal pisar aí, né? Vários, ó. Interessante, ó. Onde a água vai saindo é uma cor. E depois vai vindo. Transformando a lateral tudo em outras cores, ó. E aqui ele segue. O lago. Imagina poder vir aqui, ó. E tomar um banho. Na água quentinha aqui no lago. Deve ser quentinha esse lago. Uma parte, pelo menos. Aqui, aqui ao redor deve ser bem quentinha mesmo. Toda atividade vulcânica isso aqui, né? E... Recomendo ir lá no Geysers de São Pedro de Atacama. Porque lá eles aproveitam o lugar e fazem uma piscina também, né? Tem vários pontos que tu pode tomar banho. Então tem uma entrada de água fria, água quente. E fica uma piscina terminal. Cara, e fica bem massa. Pena que eles não exploram isso aqui, ó. Acho que pela quantidade de gente, eu acho que não ia conseguir controlar, né? Porque, sei lá, muita gente aqui sempre. Pô, mas pensa. Poder tomar um banho aí, né? E olha. Pela quantidade de bicho que tem morto aqui, ó. De mosquito não deve ser legal tomar banho aí, não, né? Olha a cor disso aqui. Água super transparente. Embaixo essa cor laranja, assim, ó. Tá certo que no vídeo não pega muito bem, né? Mas a atividade, né? Isso aqui é tudo bicho. Mosquito morto. É, e deu ruim. A gente vai ter aqui o nosso mapa. A gente veio daqui, né? Ia fazer toda a volta aqui no parque. Subir, fazer tudo, né? Mas essa estradazinha aqui, que dá acesso à passagem de volta aí pra subir, ela tá fechada. Então a gente vai ter que voltar tudo que a gente já fez pra poder acessar por aqui essa parte de cima que a gente quer fazer. Então são aí 57 milhas que nós temos que voltar, que não estavam nos nossos planos. É, tipo, a gente já fez essa estrada. Ou seja, vai ter uma estrada aqui, vai ter uma estrada aqui que a gente vai ter que fazer três vezes a mesma estrada. Por sorte, é uma estrada que é onde tem a maior atração turística, né? E aí se a gente quiser... Hoje o dia tá meio cagado e tá chovendo, tava garoando agora quando eu saí. Então se a gente quiser fazer aqui de novo alguma parte que não tava com um dia tão agradável, quem sabe nos próximos dois dias melhore quando a gente tiver fazendo de novo essa estrada que seja mais bonito. Vamos ver. Mas a gente quer muito subir, então a gente vai fazer esses 57 milhas de volta porque é uma parte que a gente quer muito conhecer. Cinco dias torrando no sol pra chegar no Yellowstone e a sorte do ser humano é boa também, né? Começou a chover, tempo nublado. Oh, maravilha! E hoje de manhã perdemos um bom tempo aí voltando o caminho que a estrada tava fechada e o sol abriu, apareceu de novo. São duas da tarde, pra vocês terem ideia. Duas horas da tarde. Quatro horas nós levamos pra voltar 50 milhas. Muita gente no caminho por causa das entradas e tem que fazer devagar. E estamos aqui pra aproveitar a cachoeira. Pena que não dá pra tomar banho nesse lugar, né? Olha essa visão. Aí, a rua sempre mantém os stories atualizados. Geralmente sai primeiro lá no Instagram. Então, se quiser acompanha lá, EnjoyTripBR lá no Instagram. Cara, tem bastante movimento hoje. E o que a gente tá fazendo é estacionando um pouco mais longe, porque o pessoal fica, sei lá, 20, 30, 40 minutos na fila com o carro. E, sei lá, a gente perde 10 minutos andando. E vem conhecendo. É, mas hoje tá muito mais cheio que ontem. É verdade. Mudou bastante. Mudou bastante. Tá certo que agora tá um pouco mais tarde, porque a gente perdeu tempo lá voltando no caminho, né? Nesse horário, às quatro horas, a gente terminou tudo ontem, né? É. Agora é três horas agora e a gente tá nem na metade do caminho. Olha os carrinhos que tem aí. As arvorezinhas em redor desse jazer aqui já tá tudo morto. Até tentam nascer aqui, mas acho que nem o gás aí deve ser tanto, o calor deve ser tanto que nem... E sobe 12 metros, né? É, esse aqui joga até 12 metros de altura. Tenta adivinhar. Tenta. Mais uma piscininha. Borbulhando aí, ó. Ah, bonita vai. Ah, é massa. O cheirinho aqui do peidô, né? Cheiro de peido aqui. É legal cenário também, essas árvores secas. Dá um contraste aí. Nossa, mas o cheiro tá... Azul, seco e a montanha verdinha. Ovo podre. Vamos caminhar mais. E aqui vocês vão ver algo diferente. Uma piscininha e o Orbulho. Esse é um massa de peido. É sério, brincadeira a parte aí das piscininhas, mas cada lugar que a gente vem aqui, ó, é surreal, assim, ó. É muita coisa diferente. Aqui tem umas mil piscinas igual, mas aí quando tu chega no pé, tu tem outras coisas diferentes também, né? E o barulho que isso aqui faz? Parece que vai fazer a erupção que nem aquela vez que a gente tava lá naquele vulcão, lembra? Não era assim? Do vulcão... Acatenango? Na Guatemala, né? Vamos ver se o áudio pega um pouquinho. Isso é a força da natureza. Imagina vir no pôr do sol, no nascer do sol aqui. O efeito que deve dar, né? Se não tivesse tão longe de uma entrada, que a gente tá dormindo nas entradas pra não precisar pagar, que querendo ou não, fica aí quatro, cinco dias pagar trinta dólares por dia e dar uma somatória bem alta, né? Mas se tivesse aqui dentro, pertinho, vinha numa boa, né? Dá pra vir de madrugada. E olha essa... Olha essa vista. A atividade aqui é bem grande, a quantidade de pontos que saem água. Então só sai fumaça. Uma pra cima também. E as cores, né? E todo o parque sempre vai ter uma estrutura aqui com banheiro, aqui tem as informações, tem um mini-museu, fotos, algo sempre meio explicativo. Aqui vai ter os dois lados, lá também tem uma maquetezinha. Esse que a gente tá agora é o Norris Jaysers Vacin. O Chuck Norris. O Chuck Norris que criou isso aqui. Ah, que mentira. Vamos começar a descer agora. Olha, eles olham as montanhas. Então, tem uma partezinha aqui que dá pra fazer de carro. E a gente vai fazer porque a gente tá cansada. e vamos ver o que que tem pra nós conhecer aqui. Essa é uma das últimas atrações aqui no final do parque, né? Na entrada norte. Na entrada norte, ou saída norte, como tu queres. O tempo já começou a mudar. Então, aproveitamos, vamos fazer tudo agora que dá. Não sabemos como é que é o clima amanhã. E olha esse lugar. Depois a gente vai ver ele por baixo também. Acabamos vindo de carro, né? De carro, de combustível. Uma partezinha aqui em cima, daí agora a gente vai caminhar até lá embaixo. Brasileiros? Aliás, somos. Queríamos fazer esse de carro, mas não deu, né? Então vamos caminhando. Achamos que ia ter uma matazinha. Bom, fizemos uma partezinha, e vamos continuar caminhando. O bom é que agora a escada, né? Agora descendo, né? Quero ver depois. Final do dia, completar com a escada. Agora é a vez do dia, dirigir, a gente trocou. eu vou esperar ele lá embaixo e ele me pega lá. Ah, tá. Quero ver se eu não te acho, daí eu te abandono aí. Vai achar sim. E no México, a gente também viu umas umas cascadas, assim, só que com bastante água e lá era calcário. Aqui eu não sei que mineral que é, né? E a gente podia subir bem na pontinha da cachoeira e tá aí embaixo, assim, de seladinha uns 100 metros, assim, também era bem massa. aqui já tem uma coloração mais laranja, lá era bem branco. Ó, aqui já tá branco também e vai continuando, ó. Lá, em alguns momentos, em cima, na verdade, eles cavavam e faziam piscina pra ele tomar banho. Aqui é mais fatorismo. Não sei se também se pode fazer, se dá lá em cima, né? Vi que tinha buraco já, mas não deve ser seguro. teve jeito. Começou a ficar o vento mais forte, mais frio. A gente tá com medo de molhar o equipamento. Não tava voltando, né? Porque ficou tudo escuro pra lá, ó. E vamos voltar lá pra Kombi e fazer o restante de carro. Amanhã, se não tiver chovendo, a saída tá pertinho aqui, a gente volta e faz com mais calma. Quero ver se dá pra ver a Kombi lá em cima, ó. Se é GoPro, pega. Tá aqui assim. Aqui, ó. Será que pega? Ó, começamos a seguir por dentro do parque aqui nesse último pedaço que dá pra ir andar de carro. É um parque bem grande. Bem grande, e... é Mammoth Hot Spring Terraces. É esse pedacinho aqui, ó. Tem vários desses queima branco aí que eu não sei o que que é. Deve ser calcário, alguma coisa assim. E agora a gente tá muito cansado, já são quase seis horas da tarde e... é bem provável que vai chover porque vocês viram ali antes que tá tudo escuro. É, virando pra esse lado tem sol, mas daqui a pouco... Então a gente precisa encontrar um lugar pra tomar banho, um lugar, né? Parar a Kombi, esquentar um pouco de água. A gente não conseguiu água ainda, a gente tá indo pra uma cidadezinha que tem lá pra ver se consegue água. Pra tomar uma ducha e relaxar. Que amanhã é um novo dia. Amanhã a gente... Ó, já tá começando a chover. A pessoa tá comendo os pingos. Amanhã é o dia que a gente, a princípio, como a gente não viu quase nenhum bicho, a gente tá um pouco decepcionado. A gente achou que ia ter um milhão de ursos e bisões por aqui. E realmente eu adoro animal. Queria muito, muito ver eles pessoalmente. O bisão a gente viu quando entrou no parque, né? Mas foi bem rápido. Então, quero ver... Amanhã a gente vai pra uma região que a princípio tem mais animal. Então, quero ver se a gente vê eles. Se a gente tem a sorte de ver eles. Cara, é muito massa esse parque. Muito massa mesmo. E olha, aqui é a saída dessa parte do mamute. E olha que incrível também. Então, finalizamos essa parte hoje, talvez... Amanhã a gente volta aí. Não sei. Aqui tá chovendo, né? Tá chovendo e vamos seguir. E bem aqui na saída do parque. bem tranquilão. Estou aí sentado, comendo. Alguém sabe o nome desse bicho aí? Eu não sei. Esse cavalo aí. E gente, pra finalizar esse dia, nada melhor, ó. Aqui um banho quente. Não vamos precisar usar as garrafas de água hoje. É que tá muito frio. Muito vento também. Então, a gente decidiu que toda saída de parque tem um lugar onde tem chuveiro quente. E alguns lugares é R$2,50. Os lugares é R$4. Aqui é R$5 por pessoa 10 minutos. Então, vai ter banho quente por R$5 por 10 minutos. Sabe o quê? Aproveitar muito esse banho aí. R$5 cada um, né? Cada um, é verdade. Então, gente, valeu. Obrigado aí por assistir esse vídeo. E amanhã tem o dia 3. Fiquem ligados. Tchau. Tchau.